Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro História do Teatro, aula 1, Idade Antiga, de autoria de Marco Antônio Guerra. Marco Antônio é professor doutor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e da Universidade São Judas Tadeu. Também é professor visitante de Cultura Brasileira na Universidade de Osaka, Japão. Bem-vindos a este curso de História do Teatro e que, evidentemente, não vai cobrir tudo, porque isso é impossível em oito aulas, mas eu espero que a gente possa ter uma boa base ou, pelo menos, um início de assunto e se interessar e se discutir sobre esse fenômeno chamado de teatro tão antigo e tão imemorial quanto o próprio homem. Antes de a gente começar a falar sobre o teatro na Antiguidade e na Idade Média, que seria o nosso primeiro módulo, a primeira aula seria essa, era bom pensar o que que atrai as pessoas para essa relação de você sentar em um determinado lugar e, na sua frente, alguém representa outro alguém para você. Então, esse ato mágico que se perde lá na pré-história, que se perde entre os contadores de história, que, na verdade, já seriam os primeiros atores, porque, para contar uma história, você tem que usar a voz, o corpo, a expressão. Então, você tem aí uma maneira já de performance, ligada a esse contar a história, ligada aos rituais religiosos, que determinam, inclusive, a ideia de um espaço mágico. O teatro acaba sendo um espaço mágico, queremos ou não, porque é onde você tem essa transformação, é onde se dá o ritual da transformação. Então, se você pensar hoje, por exemplo, é muito ritualístico você entrar numa sala e sentar-se numa poltrona, há um ruído que diz que alguma coisa vai começar, uma campainha que toca, uma luz que vai apagando, uma cortina na sua frente que se levanta e alguém aparece representando ali naquele espaço onde a cortina se levantou. Então, isso é um aspecto que ainda tem muito de ritualístico e de mágico. Há uma coisa mágica, ritualística, está ali, ancestral e continua. Então, é nesse sentido que a gente pode começar a pensar como é que esse teatro se organizou. De uma certa maneira, então, ela se perde no tempo, essa origem. Não se pode determinar, é aqui que começa. Mas, como o teatro envolve voz, como o teatro envolve corpo, então, possivelmente, ele se perde mesmo nas origens rituais, nas origens mágicas. O ritual xamânico, onde o médium, no caso, o xamã, recebe os espíritos, não deixa de ser uma grande teatralização. Você se torna o outro, você coloca a máscara e você se torna o outro. Você assume a personalidade do outro. Então, ali você já tem uma ideia de origem de teatralidade. Do próprio espaço sagrado, onde isso é feito, como um espaço que pode ser considerado como um espaço cênico. E a outra vertente para isso é a oralidade em si. Nada é mais teatral do que o contador de histórias numa sociedade oral. Numa sociedade oral, ou seja, nas sociedades ditas ágrafas, que ainda não têm a escrita e que dependem do circuito da oralidade, o contador de histórias, ele é um performático. Nós não temos muito essa noção, porque a gente vive o mundo do livro, o mundo do texto, mas, de qualquer maneira, você ainda tem isso, por exemplo, na televisão. Quando se conta um caso, uma história, o quanto que o locutor, o narrador tem de performático. Performático, por exemplo, no sentido de dar peso às palavras, grifar as palavras, por exemplo, quando fala. O grifo na palavra é importante porque nos diz qual a importância que ela tem no texto. Já fala uma sociedade desse tipo, nunca é uma fala neutra. Porque a chave do entendimento do que ele está sendo dito está exatamente nesse peso que ele dá. E isso não deixa de ser uma forma de teatralização. Nas lendas, nos mitos, na história do próprio grupo, que é contada de geração para geração por um especialista. E você já tem aí a relação básica de teatro. Alguém faz, alguém vê. Alguém está fazendo para alguém assistir. Certo? A ideia da representação já está aí. E o teatro é isso, né? Ou seja, você precisa ter os dois. Alguém fazendo. E alguém assistindo. Então, isso faz com que o teatro seja absolutamente diferente de qualquer arte. Um cinema, um filme sendo projetado, o ator que está lá na projeção está na celuloide. Primeiro, não está ao vivo. E segundo, independe. Ele não está se preocupando. Ele não sabe se tem alguém assistindo ou não. Agora, o ator tem. O ator sabe quantas pessoas estão ali assistindo, se tem pessoas assistindo ou não. E ele, se não tem, não tem espetáculo. Para quem ele vai fazer? Enquanto que a projeção... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.